Mais um desenho. A Fabiola e o Arthur ainda não. Agora desenha nas costas do Arthur. Arthur, desenha na folha. Qual desenho você entendeu que o Tato desenhou? O Samuel lá. Já desenhou? Desenha nas costas da Tata agora. Na Tata aqui, ó. Desenhou? Entendeu o que ele desenhou? Desenha agora, Bibi. Faz tudo o que ele desenhou. Não é disso. Não tô vendo. Desenha grande, tá muito pequeno. O que ele desenhou nas suas costas? Grande. Desenha grande pras pessoas. Vê, Fabiola. Isso que ele desenhou? É. Olha o desenho que ele desenhou. E o desenho do? Do Samuel. Essa brincadeira, gente, vocês podem fazer com o filho de vocês. É muito bacana. Sim.